Música Fala galera, eu sou o Márcio Marques trazendo mais uma dica pra você e dessa vez eu quero falar sobre vibrato tem muita gente que não sabe fazer que não consegue controlar o vibrato e eu quero dar uma dica bem especial pra você conseguir fazer e entender o que é o vibrato pra começo de história, a gente tem três tipos de vibrato há quem diga que são mais tipos enfim, eu trabalho com três tipos de vibrato vibrato abdominal, vibrato de laringe e vibrato misto por que essas diferenças? alguns estilos acabam trabalhando mais um vibrato do que outro, estilos mais fortes como por exemplo o rock, o blues o sertanejo estilos desse tipo tem uma tendência, não quer dizer que seja uma regra, mas tem uma tendência a trabalhar mais o vibrato de laringe a laringe se movimenta literalmente como é que acontece isso? eu não sei se você já viu por exemplo algum guitarrista quando ele toca a corda e ele balança a corda né na verdade com essa mão ele balança a corda do violão o que ele está fazendo? um vibrato ele está mexendo literalmente a corda para fazer o vibrato o vibrato de laringe é mais ou menos a mesma ideia a gente movimenta a laringe a laringe literalmente balança e isso produz um vibrato dentro da extensão vocal algumas regiões não funcionam tão bem com isso porque você tira a estabilidade da prega vocal que está vibrando já se você ainda mexer a laringe tira toda a estabilidade então o vibrato de laringe não funciona em toda a extensão vocal o vibrato abdominal ele já funciona literalmente com esse movimento e ele seria como um vibrato de flauta como que o flautista faz um vibrato? ele não não adianta ele balançar a flauta porque não vai sair vibrato certo? o que ele faz? ele empurra o ar ele oscila o ar e com isso ele produz o vibrato é como se ele soprasse dando puffzinhas de ar e com isso ele produz o vibrato na flauta que é o mesmo movimento que acontece no vibrato abdominal quando você põe a mão aqui e sopra o ar você vai perceber você vai perceber que acontece um movimento embaixo isso é o vibrato abdominal e o vibrato misto por fim é justamente a mistura dos dois tanto o abdominal quanto o de laringe dentro da extensão vocal algumas pessoas tem mais facilidade nas regiões extremamente agudas com o vibrato misto enquanto que o vibrato abdominal funciona também na região aguda mas principalmente para estilos mais leves então você pega o soul o jazz o pop a música brasileira esses estilos mais leves tem uma tendência a trabalhar mais o vibrato abdominal agora você pode me falar ah Márcio mas o meu vibrato é o de laringe e eu canto jazz tem problema? nenhum o oposto também ah eu canto rock e o meu vibrato é abdominal tem problema? nem um pouco por que? o importante é você entender o que está acontecendo com o seu corpo quando você produz o vibrato se você sente necessidade de desenvolver o outro ok se não tanto faz lembra o vibrato é um acabamento não é porque existe uma tendência de fazer uma coisa que eu preciso fazer pelo contrário quanto mais coisas diferentes eu trago para a minha voz melhor é o meu estilo é a minha personalidade vocal não é porque todo mundo veste vermelho que eu tenho que vestir vermelho não é? então com esse tipo de coisa você acaba desenvolvendo também personalidade e isso é muito bacana o exercício que eu quero passar para você prático é independente do seu vibrato ser abdominal laríngeo misto ou qualquer outro que você já ouviu falar ou que você inventou o que você tem que fazer? pensa que o A ele precisa ser uma constante então eu tenho que emitir ele constante como se fosse um S S ok quando eu trago voz para isso eu tenho um E constante primeiro passo segundo passo se eu fosse trabalhar o S oscilando lembra da flauta? S como se fosse um trenzinho e agora eu preciso trazer voz para isso vamos de novo com E Ótimo eu já estou fazendo um tipo de vibrato aqui ele está mais espaçadão está meio molengão mas tudo bem para começar isso aqui já é o seu vibrato acontecendo aos poucos você precisa agora apurar controlar não é? pega uma nota e vai acelerando para você justamente aprender a controlar independente do do vibrato que você esteja fazendo de laringe ou abdominal eu estou controlando o abdominal agora mas poderia fazer de laringe também e percebe que ele fica mais grosserão é isso mesmo mas lembra você está começando não tem importância se ele não está soando bonito Ou cheio Ou encorpado Vai devagar, tá? É isso que é importante E aí você vai subindo de meio em meio tom O importante não é a extensão vocal Que você está trabalhando Mas é o controle que você está adquirindo Trabalhando esse vibrato Desde um tempo mais lento Até mais acelerado Tá legal? É isso que você vai fazer para controlar o seu vibrato E aí depois Você vai colocando isso Na sua música Dentro de um ritmo E de uma velocidade Que seja compatível com aquilo que você está cantando Não adianta também eu cantar Olha que coisa mais linda Super, ultra, mega, rápido Não, compatível Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem e que passa Lento, devagar Compatível Na verdade E tanto faz Não se preocupa Apesar de eu ter falado das diferenças Tanto faz Se você tem um vibrato de laringe Ou abdominal O importante é Controla E depois você desenvolve outro Tá legal? Gostou dessa dica? Precisa De mais dica? Assina o canal Para você continuar recebendo dicas Entra no link que eu vou deixar aqui embaixo Para você conhecer mais técnicas E outros materiais Assina o canal Assina o canal Compartilha o vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Se você tiver dúvida Para eu também responder E poder te ajudar Belezinha? Até a próxima dica então Tchau, tchau Tchau